Hoje eu só quero você Me diz que não quer nada, tá me fazendo sofrer O coração duvida, louca, não aguenta você Suas crises de lixo estão me deixando assim Mas sei que esse nosso lance não vai ter o fim É mais do que dinheiro, uma simples paixão A gente se entende bem debaixo do edredom Tô te querendo, gata, já tá fazendo tempão Agora é a hora de acabar com a solidão Oh, linda, ela sabe ser linda Hoje é só eu e você Hoje é só eu e você É mais do que dinheiro, tamo junto